Onde eu andava lá nas trevas do pecado Um desgraçado pelo mundo eu paguei De vez em quando eu dormi embriagado Quando acordava estava dentro do xadrez Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Até de bala tenho meu corpo marcado Tinha prazer quando estava em confusão Pelas estradas ter meu sangue derramado Quase que morro sem Deus sem salvação Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Beber cachaça para mim era delícia Bebia tanto até cair para trás De vez em quando dava trabalho a polícia Quase que morro nos braços de satanás Quase que morro nos braços de satanás Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Era devoto auxiliar de macudeiro Um pesciado mentiroso e abenço luto Quando eu ganhava pela rua Quando eu ganhava pela rua algum dinheiro Eu só gastava com cachaça e com jaruto Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Passei no mundo as maiores amarguras Até que um dia o evangelho eu aceitei Examinando as sagradas escrituras Achei Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou Glória a Jesus Glória a Jesus Foi Jesus quem me salvou Agora eu dou Glória a Jesus Glória a Jesus